Veio um tempo de inverno, quando a noite era escura e sem lua, e a vasta planície de Ardgalen se estendia sombria sob as estrelas gélidas dos fortes monteses dos Noldor até os pés das Thangorodrim. As fogueiras dos vigias ardiam fracas, e os guardas eram poucos. Na planície, poucos despertavam nos acampamentos dos cavaleiros de Hithlum. Então, de repente, Morgoth lançou grandes rios de chama que correram, mais velozes que Balrogs das Thangorodrim, e se derramaram por toda a planície. Em as montanhas de ferro arrotavam fogos de muitas cores venenosas, e o fumo deles empestiava o ar e era mortal. Assim, Ardgalen pereceu, e o fogo devorou sua relva, e ela se tornou um deserto abrasado e desolado, cheio de uma poeira asfixiante, estéreo e sem vida. Dali em diante, seu nome foi mudado, e ela passou a ser chamada de Anfalglith, a Poeira Sufocante. Muitos ossos calcinados tiveram lá sua tumba a descoberto, pois muitos dos Noldor pereceram naquele incêndio, pegos pelos rios de chama, e não conseguiram fugir para os montes. As alturas de Dorthonion e das Éra de Wethryn detiveram as torrentes de fogo, mas suas matas, nas encostas que davam para Angband, foram todas incendiadas, e a fumaça fez grande confusão entre os defensores. Assim começou a quarta das grandes batalhas, Dagor Bragolar, a Batalha da Chama Repentina. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Dagor Bragolar, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Dagor Bragolar foi a quarta grande batalha das Guerras de Beleriand, travada entre as forças de Morgoth e a Liga dos Noldor. Dagor Bragolar é Sindarin para a Batalha da Chama Repentina. Contém os elementos Dagor, Batalha, Bragol, Rápido, Repentino, e Lach, Chama. Após a Dagor Aglareb, onde Morgoth foi derrotado pelos Noldor, o Cerco de Angben foi estabelecido. Durante cerca de 400 anos, houve relativa paz em Beleriand. Os Elfos construíram suas cidades e fortalezas por toda a Terra e foram fortalecidos pela chegada dos Homens a Beleriand. Em 422 da Primeira Era, Fingolfin considerou um novo ataque a Angben, já que Morgoth havia sido contido em vez de totalmente derrotado, e a ameaça de novos perigos concebidos por ele estava presente na mente de Fingolfin. Angrod e Agnor pensavam da mesma forma, mas a maioria dos Noldor, especialmente os filhos de Fëanor, estavam satisfeitos com o atual estado pacífico das coisas e relutavam em pagar o custo mortal que tal ataque encorreria. Assim, nenhum ataque foi feito, e Morgoth foi deixado sozinho para continuar secretamente construindo a sua força até que os preparativos fossem concluídos, em 455 da Primeira Era. Em uma noite de inverno, Morgoth lançou rios de chamas de Thangurudin, e as Montanhas de Ferro expeliram fogos e fumaça mortal. As chamas consumiram a planície de Ardgalen, que foi renomeada para Anfalglith. Muitos Elfos morreram enquanto tentavam escapar do fogo, e a confusão causada pelas chamas e pela fumaça atrapalhou os defensores que vigiavam Angben. Então, Morgoth enfiou seus exércitos, liderados por Glaurung, o primeiro do Zuru-Loki. Atrás de Glaurung vinham baúrogs e multidões de orques, e eles massacravam qualquer um que encontrassem. As Terras Altas de Dorthonion suportaram grande parte do ataque e foram invadidas. Angroth e Agnor foram mortos, e muitos membros do povo de Beor caíram, incluindo o seu senhor Bregolas. O rei Finrod Felagund veio de Nargothrond para o norte com um exército, mas Finrod com uma pequena companhia foi cercado no pântano de Serech, e isolado de seu povo. Finrod teria sido morto ou capturado, mas foi salvo por uma surtida liderada por Barahir, o irmão de Bregolas, que lutava no oeste de Dorthonion, perto do Paço do Sirion. Eles conseguiram passar com grandes perdas, e Finrod e seu povo voltaram para Nargothrond, enquanto Barahir continuou defendendo Dorthonion. Foi esse feito que mais tarde rendeu a Barahir o Anel de Finrod, que ficaria conhecido como Anel de Barahir, junto com um voto de amizade duradoura. No noroeste, Fingolfin e Fingon marcharam com seu exército para ajudar os filhos de Finarfin, mas foram rechaçados para as fortalezas nas montanhas. Hador, o senhor de Dor-lómin, e seu filho mais novo, Gundor, foram mortos defendendo a retaguarda de Fingolfin. Nas fortalezas montanhosas, houve uma batalha feroz entre as forças de Morgoth e os elfos de Homens do Norte. Hithlum foi defendido com sucesso contra os orques e barogs, mas Fingolfin se separou de seu povo durante a batalha. A marca de Maedrus foi fortemente atacada pelos exércitos de Morgoth. Com grandes perdas, as orques de Morgoth forçaram o passo de Aglon, e Celegorm e Curufin fugiram com seu povo para Nargothrond. Mais tarde, Maedrus conseguiu fechar novamente a passagem, mas os cavaleiros do povo de Fëanor foram derrotados na planície de Lothlan, e a brecha de Maglor foi tomada. Glaurung chegou lá e queimou a terra entre os braços do Galeon. Com a brecha ocupada, os orques moveram-se para o sul e capturaram a fortaleza de Caranthir no Monte Rerir. Thar Galeon foi devastada e o Lago Helevorn profanado. Os orques então cruzaram o Galeon para Beleriand de Leste. Maglor fugiu para se juntar a Maedrus em Rimring. Caranthir fugiu para o sul com Amroth e Amrass, para Ammonerep, que eles defenderam com a ajuda dos Elfos Verdes, e os orques não entraram em Taur-im-Duinath, ou Ossiriant. Maedrus lutou bravamente contra os orques com a ajuda de Maglor e do povo de Dorthonion, e das fronteiras orientais, impedindo Morgoth de tomar a fortaleza em Rimring. A guerra não cessou completamente em Beleriand depois disso, mas considerou-se que a batalha terminou com a diminuição do ataque de Morgoth na chegada da Primavera. Assim, o Cerco de Angband foi quebrado, e as forças de Morgoth puderam vagar à vontade por todo o norte. Seus inimigos foram dizimados, e a maioria dos Elfos Cinzentos fugiu para o sul, para Doriath, Nargothrond, Falas e Ossiriant. No entanto, Morgoth não conseguiu destruir completamente seus inimigos, pois eles se espalharam e se esconderam em lugares secretos, e ele próprio foi ferido. O poder de Morgoth se estendeu pelas terras do norte, mas alguns companheiros de Barahir permaneceram, lutando com determinação por suas terras e recusando-se a recuar das forças atacantes. Morgoth procurou incansavelmente matá-los até que restassem poucos. Sua ira contra eles era tão grande que Dorthonion se transformou em uma terra distorcida de pavor, rebatizada de Tauron o Fuin, e estava repleta de um encantamento tão sombrio que nem mesmo os orques entrariam nela, a menos que a necessidade os obrigasse. As mulheres e crianças do povo de Barahir fugiram finalmente para Brethel, algumas juntando-se aos Haladin, e outras continuando para Dor-Lomin e juntando-se ao povo de Galdor. Os homens restantes viveram como proscritos em Dorthonion, até que todos foram mortos, exceto Beren. Os filhos de Ferdor foram dispersos e expulsos de suas terras, exceto Maedrus, que ainda controlava Himmereg. Kelegor e Curufin viajaram para Nargothrond após serem derrotados no Passo Diaglon. Por um tempo, os Noldor defenderam o Passo do Sirion e Minas Tirith, mas após a queda de Fingulfin, Sauron veio e tomou Minas Tirith para Morgoth, transformando-o em um lugar do mal conhecido como Tol Ingaurroth. Usando esta passagem, os servos de Morgoth avançaram para Beleriand e cercaram Doriath. Por quase dois anos depois da Dagor Braggolach, os Noldor ainda defenderam a passagem Oeste em volta das nascentes do Sirion, pois o poder de Ulum estava naquela água, e Minas Tirith resistia aos orques. Mas afinal, depois da queda de Fingulfin, Sauron, maior e mais terrível dos serviçais de Morgoth, que é chamado na língua Sindarin de Gorthauro, veio contra Orodreth, o guardião da torre sobre Tol Sirion. Sauron se tornara então um feiticeiro de poder horrendo, mestre de sombras e espectros, de saber imundo, de força cruel, desfigurando o que tocava, distorcendo o que regia, senhor de lobisomens. Seu domínio era tormento. Tomou Minas Tirith de assalto, pois uma nuvem escura de medo caiu sobre aqueles que a defendiam. E Orodreth foi expulso dali e fugiu para Nargothrond. Então Sauron a transformou em torre de vigia para Morgoth, uma fortaleza do mal e uma ameaça. E a bela ilha de Tol Sirion, amaldiçoada, passou a se chamar Tol Ingauroth, a ilha dos lobisomens. Nenhuma criatura viva podia atravessar aquele vale sem que Sauron a espiasse da torre onde se assentava. E Morgoth agora era senhor do passo do oeste, e seu terror encheu os campos e matas de Beleriand. Fora de Hithom, ele perseguia seus inimigos sem descanso, e vasculhava seus locais de refúgio, e tomava suas fortalezas uma a uma. Mesmo assim, Nargothrond e Gondolin permaneceram escondidos de Morgoth, e à medida que os elfos começaram a recuperar suas perdas, o sul de Beleriand teve paz por um tempo. Depois de um ano de luta, quando Fingolfin, o rei supremo dos Noldor, viu o que ele acreditava ser a ruína total dos Noldor, ele cavalgou furioso pela poeira de Anfalglith, e desafiou Morgoth para um combate individual. As portas de Angband travaram um grande duelo. A espada de Fingolfin, Ringel, fegiu Morgoth sete vezes. No entanto, ele foi derrubado pelo martelo de Morgoth, Gond, e esmagado pelo poderoso pé do Senhor Sombrio. O corpo de Fingolfin foi salvo por Thorondor, rei das águias, e levado para o topo das montanhas ao norte de Gondolin. Lá, Turgon, seu filho, construiu um marco sobre seu corpo. Então é isso, pessoal. A Dágoro Bragolar foi a quarta das Guerras das Joias. Daqui para o final do ano, vamos falar das duas últimas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvara ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho